E aí pessoal, tamo junto, Profi Club, sempre, sempre, sempre. Eu recebi muitas perguntas dizendo, professor, explica melhor o tal do fingerstyle. O que é fingerstyle? É só você pegar a palavra. Finger quer dizer o quê? Dendo, cedos, style, estilo. Então é como tocar o violão com o dedos. É um termo americanizado. E isso é absurdicamente fácil, até a tua avó vai fazer. Eu vou pegar hoje exatamente os conceitos que eu ensinei nas aulas anteriores e vou fazer você entender tocando. Eu vou pegar a escala de sol, vou tocar sobre o acorde de sol. Depois eu vou pegar essa escala e tocar sobre os outros acordes e você vai ver que fica daqui. Quer saber mais? Assiste até o final e não perde essa aula de jeito nenhum, de jeito nenhum. Olha aqui pra mim. Olha que coisa simples e bonita que eu fiz aqui. O que que eu fiz? Eu peguei a escala de sol e fiz o acorde de sol. Bom, esse é o conceito mais simples do fingerstyle que eu poderia te dar. Presta atenção aqui. Chega mais aqui. Nas aulas anteriores eu te ensinei a escala de sol assim, ó. E terminava aqui. Certo? Agora eu estou ensinando uma digitação nova. Vai ser dois pra cá, dois pra lá e dois aqui em cima. Como assim, professor? Você faz aqui, ó. Sol, Fá sustenido e o Mi. Aí faz Ré, Dó e o Si e depois o Lá e o Sol. Olha que fácil. Dois pra cá, dois pra lá, dois em cima. Olha aqui pra mim. E isso é absurdicamente fácil. Até a tua avó vai fazer. Sim ou não? Sim. Claro. Então veja. Lembra daquela sequência do quadrado mágico que eu tinha feito? Olha aqui, ó. Eu tinha feito em Ré, ó. Depois de nó. Depois... Olha como fica bonito eu tocar a escala de sol sobre todos esses acordes. Aqui eu estou no Sol. A escala. Aí toco o acorde de Dó, só que eu vou tocar a mesma escala de Sol. Aí faço o acorde de Ré. E concluo no acorde de Sol. Fica bonito ou não fica? Fica lindo. Fica lindo. Então faz comigo, então. Estou fazendo o acorde de Sol e a escala. Acorde de Dó e a escala. E acorde de Ré. E termino no Sol. E termino no Sol. Olha aqui pra mim. Cara, isso é de muito bom gosto. E dá trabalho você fazer. Olha aqui os detalhes da mão direita. Eu vou fazer de novo. Presta atenção aqui na mão direita, ó. Acorde de Sol. Acorde de Dó. Acorde de Ré. E termino em Sol. Veja que eu sempre toco uma nota com indicador, outra nota com médio, uma com indicador e a próxima com médio. Certo? Olha aqui, ó. É como se eu estivesse andando. Perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita. Eu nunca repito o dedo. Aqui está sempre alternando. Combinado? Sim ou não? Você entendeu isso? Você entendeu, Ivone? Entendi. Joia! E eu vou passar uma ideia nova agora. Em vez de terminar na escala de Sol, direto no acorde de Sol, como eu fiz aqui, ó. Você vai fazer um pequeno solo com as três primeiras notas. Assim, ó. Sol. Lá, Si, Lá, Sol. Olha aqui, ó. Eu mostrei uma aula de só como você fazer os solos com as três primeiras notas da escala. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Tá bom? Eu estou misturando os conceitos das aulas anteriores. Não perca as aulas anteriores por nada desse mundo. Aparece o balãozinho aqui com o link delas. Chega aqui pra mim. Então você vai fazer. A escala, o acorde de Sol e a escala. Acorde de Dó e a escala. Acorde de Ré e a escala. E olha aqui, ó. Três primeiras notas. Ficou massa ou não ficou? Lindo. Olha aqui agora. Se você pegou essa ideia, você vai sofisticar. Em outra aula eu disse que você poderia usar... Em outra aula das aulas anteriores, eu disse que você poderia usar as três notas e mais a sétima. Olha aqui, ó. As três notas. Um, dois, três, dois, um e mais a sétima. Que é o Fá sustenido. Certo? Olha como fica bonito a ideia da conclusão do solo assim. Você vai fazer isso aqui no final. Tá certo? Não é complicado. Comigo desde o início, eu acho. Saiu ou não saiu, Ivone? Saiu. E você do YouTube? Saiu ou não saiu? Saiu. Então, o fingerstyle é mais fácil do que você imagina. E fazer arranjos, fazer solos interessantes, é mais fácil do que você imagina. Basta você ter os conceitos. Eu simplesmente toquei a escala de sol, intercalei com os acordes de sol, de dó e de ré. E concluí com uma pequena frase usando as três primeiras notas do acorde de sol. E depois, eu alterei um pouquinho essa frase de finalização, colocando as três primeiras notas. Que é o tricorde e mais a sétima. Exatamente o que eu te ensinei nas aulas anteriores. Ivone, você viu como dá pra fazer coisa muito simples, usando só aquilo que nós já ensinamos? Simples e bonito, né? Simples e bonito. Solou o alarme do vizinho, tá na hora de encerrar a aula. Antes, porém, eu quero te dizer o seguinte. Eu tô fazendo o sorteio de dois óculos, um masculino e um feminino, da Vise, quando nós chegarmos aos 80 mil inscritos. Se você não tá inscrito ainda, deixa a hashtag EuQueroVise na descrição e diz Eu Quero Participar do Sorteio. Semana que vem ou na outra, eu vou iniciar as lives, as transmissões ao vivo. E eu quero que você diga pra mim o melhor horário e o dia da semana que você acha mais recomendável. Tá fechado? Então, te aguardo na próxima aula com dica simples, fácil, ultraobjetiva. Mais fácil que isso, gente. Impossível. A aula que vem vai ser tão fácil que até a sua avó vai... Tocar. Com certeza. Até lá. Tocar.